Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sete agora Mexe Eu não estou sentindo nada Como? Já não dói Já não dói Diga obrigado a Jesus Obrigado Jesus Obrigado Pai Deus curou a mamã Para curar outras pessoas também Obrigado Pai E sua família está restaurada Obrigado Levanta as mãos para os céus Glória, glória Ao Senhor Glória, glória Ao Senhor Holy, Holy Ai o Lord Holy, Holy Ai o Lord Santo, Santo É o Senhor Santo, Santo É o Senhor A paz de igreja Chamo Anífan Antumbo Venho agradecer a Deus Hoje entrei aqui com dores fortes Do meu lado direito E agora estou abençoado Agradeço a Deus por isso Muito obrigado Jesus Estou curado no nome de Jesus Cristo O que o Pai orou por mim Já estou curado no nome de Jesus Cristo E consigo me movimentar O que o Senhor não me movimentava Já estou curado no nome de Jesus Cristo Amém